Fala aí galera, vídeo novo no canal, aproveita aí, curte, compartilha, comenta, obrigado! Uma operaçãozinha aí pra começar o dia, vamos ver como é que as coisas vão transcorrer. Eu gosto de operação às vezes pra dar uma relaxada, o jogo PVP é legal, é desafiador, mas tem horas que eu tô mais afim de relaxar. E, bom, vamos ver como é que vai andar, eu tô, deixa eu ver se eu tô jogando com o Bismarck, eu não sei se eu tô jogando com o Bismarck, é, com o Bismarck eu prefiro, eu tenho o Tier 9 dele, que é o Frederic de Gross, mas assim, eu ainda prefiro o Bismarck ao Tier 9, tá, eu tenho, eu não tenho boas experiências com o Battleship alemã e Tier 1, tá, não sei porquê, mas enfim, eu realmente não gosto, eu prefiro o Bismarck e tô testando também o Tier 10, o primeiro Tier 10, na verdade, mas esse ainda precisa de mais grana pra comprar os módulos e, e deixar ele do jeito que precisa. Eu também tô com um submarino alemão, Tier 10, o Balau, que precisa também de equipamento, então são 50 milhões aí que, que precisa, não tem isso. Enquanto isso, eu vou fazendo dinheiro, com o Bismarck e com o Tier 6 também que eu tenho, Premium Sheet. Eu, eu gosto de fazer, primeiro, é sempre atacar a Cruiser, tá, eu canso de falar isso, Cruiser pra mim é a maior ameaça que você pode ter a Battleship e a outros navios, porque ele tem poder de fogo e ele tem cadência de tiro. e a rotação da torre dele é relativamente rápida, então ele é bem desagradável, tá. Mas, se você acertar ele direitinho, tipo agora, meti um ambalaço na cidadela dele, aí é história, vai pra conta, bota na conta do papo, Opa, citadel de novo, e destruído. É, uma, uma coisa que eu tenho, que eu tenho tentado fazer, é realmente, geralmente mirar, assim, eu não acerto por acaso, não, eu tento, eu tento acertar mesmo, é intencional. Ah, eu tento colocar a mira, algumas, dependendo da distância, você pode fazer um cálculo na cabeça da solução do tiro, de novo, pra pegar na cidadela. Aí você tem que entender, mais ou menos, como é que funciona cada tipo de, 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 de balonave, pra sacar onde é que tá, onde é que tá a cidadela de cada uma. Mas, geralmente, geralmente, fica da segunda metade pra trás, ali naquela, na região das baterias de tiro, tá? Nas baterias principais traseiras, ali naquela região é que é a cidadela. Tá? Se você conseguir mirar e acertar, maravilha. Meu Bismarck agora tá fazendo água. Mas, tudo bem, vai resolver logo, logo. Autopilot mode enabled. Tá vendo o que eu tô falando? Você tem cadência, você tem uma, uma... Você tem uma bateria poderosa, mas que ela demora muito pra atirar. Então, você tem que saber, você tem que começar a organizar melhor o teu, o teu tiro. E os teus alvos. Se você conseguir priorizar as coisas, melhor. Aqui, eu tô indo pro Battleship, tá? Que é o Bayer. É o premium que eu tenho. Eu acho que o Bayer, ele é premium, se eu não me engano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pegar? Vou pegar e ele pega. Se vai cair onde eu quero, são outros 500. É, deu dano, mas não foi do jeito que eu queria. Vamos lá. Gol feio, gol bonito, é a mesma coisa. Gol feio, gol bonito, é a mesma coisa. Hum, esse tiro não foi legal. Ele encurtou a distância. Mas até que caiu legal. Queria mirar um pouquinho mais pra frente. Tudo bem. Mirei errado. Vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer. Olha, 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 olha. Vou passar uma caixa aqui. Agora ele já tá atrás da montanha. Se tiver outra pessoa pra poder atirar no bicho, melhor ainda, mas pelo menos aquilo acontece. Não vai ser mim, mas não importa. Danadinho, passou a torta da montanha. Danadinho, passou a torta da montanha. Agora tem dois atrás. Mais un внérico. Obrigado. Dois, sim. Dois. O que é isso? 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 Quase, 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 quase quase, quase, quase... Vai rodar, vai rodar, rodou, coisa bonita. O próximo Esse battleship ele é meio chatinho Quer dizer, não é esse específico Mas os battleships eles são meio chatinhos Então como vocês sabem Você tem uma Uma velocidade de giro da torre que é devagar Ela é bem lentinha E você tem uma cadência de tiro Que é lenta, mas cada tiro Dá um estrago considerável Ainda mais se você tiver com um armor piercing O que eu costumo fazer Agora não dá Quando ele estava mais com o flanco A mostra, eu tentei e não consegui Mas eu sempre tento pegar na Citadel Não é porque eu queira Eu queira logo A premiação Por ganhar na Citadel, não Mas é porque Se você conseguir ser Eficiente nos seus tiros E dar o máximo de dano possível Melhor para o teu time Então por isso que eu tento Sempre mirar onde eu acho Que vai chegar na Citadel Entendeu? Quando eu estava ali de lado Eu me botei um pouquinho Para frente Não muito Justamente para conseguir Talvez se eu tivesse Se eu tivesse Tido um tiro um pouco melhor Eu teria conseguido Acertar a Citadel ali Você nota que o meu primeiro tiro Naquela Battleship Pegou logo Na parte traseira Mas não foi com a intensidade necessária Não foi com o ângulo necessário Mas eu tentei Agora eu estou longe O jogo também está 4 minutinhos para o fim É uma operação Na verdade Operação às vezes não tem tanta graça Quanto uma batalha De player contra player Mas eu gosto bastante da operação Não sei se a gente conseguiu E 5 estrelas da operação Mas teve vitória Peguei 3 3 Citadel Não foi uma boa pontuação Para mim Mas também estou feliz A gente ganhou É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Obrigado E é isso Tchau